Oração de consolo e paz eterna para os entes queridos falecidos. Te convido a orar comigo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento de profunda saudade, buscando encontrar conforto e meio à perda, unimos em oração para elevar nossos corações em direção ao Deus. Com palavras carregadas de amor e esperança, desejamos oferecer uma oração de consolo e paz eterna para os entes queridos que partiram deste mundo. Que essa prece seja uma luz suave que ilumine nossos pensamentos e traga alívio às nossas almas enlutadas. Que a bondade infinita do Criador toque cada coração com compaixão e que essa oração possa servir um elo entre o mundo terreno e o espiritual. Quer aprender tudo sobre a fé de maneira moderna e completa? Acesse o link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vamos começar a oração Deus Todo-Poderoso, nós os voltamos para ti hoje, para orar pelos nossos entes queridos que partiram. Amado Deus, pedimos que, em sua infinita misericórdia, conceda-lhe paz eterna e descanso para suas almas. Nós os lembramos com amor e carinho e pedimos que tu os recebas em teu reino. Pai Celestial, envolva aqueles que partiram com sua amorosa presença. Sabemos que eles estão agora livres de dor e sofrimento e que estão vivendo em paz e alegria. Conforte suas almas e permita que encontre serenidade na eternidade. Oramos para que tu dê conforto e força para aqueles que ficaram para trás. Livre-os de qualquer dor, tristeza ou angústias que possam ter carregado consigo e que suas almas encontrem descanso e paz no abraço de sua graça infinita. Ajuda-nos a lembrar dos nossos entes queridos com amor e gratidão e a seguir seus exemplos de vida. Pedimos-te, Pai, que traga conforto aos corações daqueles que ainda sentem a perda dos entes queridos. Dá-nos a esperança de que um dia nos reuniremos com eles novamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que a oração que acabamos de rezar seja um testemunho de nossa devoção e amor aos nossos queridos falecidos. Que ela ressoa além dos limites do tempo e do espaço, alcançando as mais altas esferas espirituais. Que possamos encontrar consolo, que nossos queridos estão em um lugar de paz, guardado pela infinita misericórdia de Deus. Que essa oração seja um ponto de partida para a cura de nossas almas feridas pela perda. Que eles descansem em paz e que nós encontremos conforto, sabendo que eles sempre estarão presentes em nossos corações. Você pode nos ajudar com qualquer valor, clicando no botão Valeu Demais e também na nossa conta bancária que está na descrição do vídeo. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.